Logo cedo já dava para ver o Mar Verde tomando conta das ruas da cidade. Milhares de ciclistas vieram de vários cantos de Goiás para participar da edição especial do Bora de Bike. Saí lá do meu setor, lá na Vila Maria, seis horas da manhã, gastei uma hora e meia até aqui. Mas bom, dei uma suada boa, legal. Já meio preparado. Preparado, agora só pronto para pedalar. Muita gente estava ansiosa pelo passeio ciclístico promovido pela Record TV Goiás, que já é tradição. Em quatro anos já estamos com 19 edições, agora com apoio total da Prefeitura de Goiânia, Unimed, o nosso parceiro de sempre também, Unimed, Fernando Bicicleta. Estamos muito felizes com esse apoio da Prefeitura. Acho que a gente vai deixar no calendário aí da cidade, sempre mudando o local. A gente estava ansioso e a gente adora pedalar. Minha filha, estou dando um exemplo para ela na prática esportiva, para ela se sair bem e continuar. A concentração foi no Parque Municipal Campininha das Flores, em Campinas, um bairro que carrega a história de Goiânia. O Bora de Bike, esse ano, faz parte do calendário de aniversário da cidade. E nada melhor do que o Mena Já, hoje foi a origem de tudo. Porque Campinas surgiu, deu origem à Goiânia. Foi aqui a proposta de apoio para a construção da nossa capital. Então, o Mena Já Campinas é o Mena Já Goiânia em seus 85 anos. A 19ª edição do Bora de Bike celebrou os 85 anos de Goiânia e entrou oficialmente para o calendário comemorativo da cidade, incentivando o esporte e a mobilidade urbana. É a sociedade toda agora participando. Com esse apoio da TV Record, eu tenho certeza absoluta que esse assunto vai realmente tomar um corpo muito maior dentro da nossa cidade. A prefeitura se sente muito feliz com isso, porque estamos cumprindo a nossa obrigação de trazer uma qualidade de vida melhor para a Goiânia. E, obviamente, vamos em frente, a partir de agora, de Goiânia, nesse aniversário agora dos 85 anos de Goiânia. Realmente, nós vamos transformar a nossa cidade e trazer para a nossa cidade a melhor qualidade de vida e sermos exemplos do nosso país. Qualidade de vida, meio ambiente, livramento de tudo que é ruim de saúde, que a pessoa, às vezes, com um problema de saúde, ela pode começar a pedalar, que faz bem para todo o corpo, para todo o corpo. Então, está todo mundo de parabéns, a Recoça está de parabéns, a prefeitura está de parabéns. 7h30 da manhã, a galera que se inscreveu primeiro já estava com o kit na mão e preparada para o pedal. Então, vamos pedalar, perder o bucho, tá? Ninho lindo, ó, Ninho lindo. É uma confraternização entre família e nada mais bem que isto do que o esporte na vida da gente, para encaminhar os filhos da gente da melhor forma, né? Depois de um café da manhã recheado de frutas oferecido pelo supermercado Estatico, foi dada a largada. São mais de 10 quilômetros de pedal com saída e chegada aqui no Parque Campininha das Flores. Tem ponto de hidratação para o ciclista e uma ambulância que é para garantir a segurança e o bem-estar dos participantes. A Fã Padrão ofereceu alongamento e massagem para os ciclistas. Uma equipe Fã Padrão com professores e alunos cuidando das massagens, cuidando das pessoas que estão aqui participando, andando de bicicleta, desse maravilhoso evento. E também toda a organização, quanto de pessoal e também de atendimento de qualidade que fazemos aqui ao evento com muito carinho. Durante o evento, oito bikes foram sorteadas para quem estava presente preencher o cupom para participar do sorteio. O projeto nosso é trazer alegria, trazer qualidade de vida, trazer lazer para toda a comunidade goiana. E o retorno que nós temos é isso aí, ó. A cidade lotada, muitos ciclistas, muito entretenimento e um domingão legal para todos. A Luciana foi embora emocionada por ter ganhado uma bike novinha. É a primeira vez que eu ganhei, estou muito feliz. Tive que comprar uma bem velhinha para eu poder vir no passeio e agora sim foi nova. Tatiana e Danilo vieram com o pequeno Bernardo aproveitar o domingão em família no melhor estilo, praticando esporte. Nossa, é um prazer muito grande, né? De estar com ele, de fazer esporte e ainda influenciar ele desde pequenininho, né? A gente está colocando esporte na vida dele. Aqui é a primeira vez, mas a gente anda de bicicleta constante, quase todo final de semana. Aí vem o neném para continuar, né? Esse foi mais um Bora de Bike de muito sucesso. Sucesso total, muito feliz em estar realizando a 19ª edição do Bora de Bike e assim, de forma muito especial, comemorando os 85 anos da cidade de Goiânia. Essa cidade tão maravilhosa, que respira pedalada. Então nada melhor do que nós abrirmos essa semana festiva do aniversário da cidade com o Bora de Bike, milhares de pessoas participando, famílias, crianças, senhoras. Isso para a gente é muito satisfatório. As pessoas estão vindo porque elas prestigiam a Record, porque esse tipo de evento aqui é muito importante. A gente acaba levando um pouquinho da Record para a rua. A gente sai da TV e vai para a rua, então esse contato é maravilhoso. O pessoal pedala, o pessoal diverte, o pessoal ganha bicicleta, tira foto, é uma loucura.